Eu gostaria de abordar hoje um tema importante que se pende com o comércio internacional e com o segmento desse comércio internacional que tem a ver com os tratados, vulgarmente chamados tratados comerciais, mas aquele que vou abordar hoje já pode ser considerado uma nova geração de tratados, já que é mais do que um tratado tradicional, um acordo de associação, o que significa que, para além do comércio, trata de outros segmentos da vida em sociedade e tem incluído, muito por força da posição da União Europeia, uma vertente indispensável que tem a ver com o capítulo dos direitos humanos. Agora, a União Europeia, nos novos tratados, não inclui apenas aquilo que é a parte comercial e que era o que tradicionalmente se fazia, mas inclui outros aspectos, nomeadamente este dos direitos humanos. É extremamente importante porque da política comercial da União Europeia há uma hipótese, através da celebração destes acordos, de também transmitirmos os valores que este espaço europeu tem. E eu gostaria de me reter um pouco, especificamente, com o tratado com os quatro países da América do Sul, que constitui o Mercosul, a saber, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, que, a celebrar este acordo e a concretizá-lo, ele vai abranger 800 milhões de cidadãos, o que significa que, de facto, é um acordo extremamente importante e que regulará, a partir de então, da sua assinatura, as relações comerciais, as relações, nomeadamente, dos valores, como disse, que se prendem com direitos humanos, ambientais, etc., etc., que regularão estas duas partes do oceano. E este acordo ganha uma importância ainda suplementar, na medida em que o maior acordo com as duas maiores economias mundiais, que se perspectivava entre os Estados Unidos e a União Europeia, está neste momento numa gaveta por decisão do Presidente Trump. De maneira que nós esperamos, e é um acordo que tem 20 anos, sofreu neste momento um grande impulso. A Comissária, que é normalmente uma pessoa muito reservada, mas muito segura, deixa a entender que ele está mesmo na sua fase final e nós também achamos que sim. Eu chamava apenas a atenção para que não se prejudique um acordo que tem uma série de virtualidades, e para nós é importante, apenas por questões de pormenor. Eu sei que elas são importantes, mas têm que ser tratadas, digamos, num outro patamar, que não é este, porque senão, se quisermos meter num tratado com esta dimensão, todos os pormenores acabamos por nunca o fazer, é o que tem acontecido. E eu espero sinceramente, porque nós beneficiaremos, para além de Estado-membro, a nossa localização é privilegiada, nós somos a entrada privilegiada da América do Sul para a Europa e também, naturalmente, a porta de saída. Eu espero que, parabéns dos nossos empresários, comerciantes, industriais, também para os responsáveis pelas indicações geográficas de origem, e Portugal é dos países, dos Estados-membros, que tem mais indicações geográficas, o nosso vinho do Porto, os nossos doces, enfim, uma série de indicações geográficas de origem, que podem ser preservadas e devem ser nesse acordo. De maneira que estou expectando também para que este acordo se faça rapidamente, porque se não se fizerem, o período que vem eleitoral, não só de alguns países da América do Sul, de que o Brasil, seguramente, até por ser o maior, mas vai ter eleições no próximo mês de outubro, mas também as eleições do próximo ano, do maio do próximo ano, para o Parlamento Europeu, podem, naturalmente, dificultar e atrasá-lo bastante mais. Esperemos que a data que está prevista, sei lá, finais de junho, meados de julho, possa ser desta vez concretizada e que possamos ter um acordo que nós reputamos extremamente importante.